Minha amiga, não tem medo de nada não, isso aí tem a ver com Jesus, mas nada da terra não mete medo. Esse vírus não lhe mete medo? Pra mim não, porque eu nasci foi pra morrer. Essa é uma das agências bancárias aqui do município, que realmente concentram muita gente, todos os dias aqui no município. Muita gente está de máscara, muita gente diz que tem medo. Algumas pessoas, como o senhor José, o senhor José Pinheiro, acabam realmente não tendo esse medo. Aqui na Caixa Econômica Federal, as pessoas reclamam que não há uma informação de como está funcionando. O que você está achando disso tudo? É um pouco chato, mas é necessário, né? Muito nervoso, esses dias agora tem passado, não dá dor de cabeça, não dá nervoso, só Deus não sabe. Todo mundo está apavorado com essa situação que está acontecendo. E você está com medo? Rapaz, você não dizer que está com medo, mas a gente tem que manter a fé, né? Ah, eu faço as previsões, igual eu estou indicando, né? Lavar mão, tento limpar tudo, pra evitar, né? Rapaz, é difícil, eu procuro ficar sempre mais distante das pessoas, né? Eu não quero ficar muito perto, não, as pessoas não entendem, né? Não, eu não tenho medo, não, porque eu sirvo um Deus, né? Eu confio no meu Deus, porque tudo acontece se Ele permitir. Rapaz, a gente tem, mas fazer o quê? É o jeito. É o jeito. Vem sacar o auxílio emergencial? Foi. Ah, é o jeito. É o jeito. É. Vem sacar também o auxílio emergencial? É, também. Também. Não está com medo, não? De quê? Duvido. Demais. Demais. Quem aqui não tem medo. E dessa fila aí? É, aqui está de boa, aqui. Obrigado, né, mano, porque a gente não tem quem falta pra gente, é obrigado fazer, né? O que você vai fazer? Vai pro comércio comprar ou vai levar pra casa? Eu vou comprar essas de comida. Vai morrer de fome, não? Vou nada. Você não tem medo de encarar uma fila dessa daqui, não? Você não tem medo? Tem uma coisa. Minha filha não aguenta mais. Não, né? Chegou que horas aqui? Cheguei cedinho. Cedinho. Tinha muita gente? Tinha muita gente. Também está no grupo de risco, mesmo assim? É o jeito, né? Porque não tem quem faça pra você, é você mesmo. Quantos anos você na fila? 70. 70 anos e está aqui na fila. Muito bem, obrigado, viu? Tem que ser com a máscara. Com a máscara? Com a máscara. Chegou muito cedo aqui? Cheguei. Já tinha muita gente? Já, muita gente. Já deu alguma informação aí? Não estou sabendo de nada ainda, não. De nada. Não falaram nem com o senhor? Não. Não está com medo de encarar uma fila desse tamanho, não? Muita gente. Você está num grupo de risco. Minha amiga, eu não tenho medo de nada, não. Isso tem a ver com Jesus. Mas nada da terra não mete medo. Esse vírus não lhe mete medo? Para mim, não. Porque eu nasci para morrer. Você tem... Isso. Quantos anos você tem? Estou com 60 anos. Está jovem. Para mim, está tudo bem. Tanto faz, tanto fez. Mas tu sabe o que é isso aí? É o castigo que a pessoa não quer atender o que Jesus manda fazer. Isso é um castigo? É castigo para todo mundo. E agora está só o começo. Você acha que vai piorar mais? Pior para frente ainda vai. Vamos pegar a taca que é para saber respeitar que nós só temos um metro. Não tem distanciamento nenhum, né? Que o mínimo é de um metro e meio, mais ou menos. Não tem esse distanciamento. Mostra lá. E aqui, ó. Mostra ali, ó. Mostra ali. Aqui não tem distanciamento. As pessoas estão se aglomerando, uma, na verdade, umas próximas da outra. Algumas estão, na verdade, utilizando máscaras, né? Outras, nem isso. E aí realmente é um perigo, é um risco muito grande, já que no município de Italiânia nós temos dois casos confirmados de coronavírus. Essa é uma das agências bancárias do município que realmente concentra muita gente. Principalmente porque o auxílio emergencial é pago aqui através da Caixa Econômica Federal e também nas casas lotéricas. Mas, como aqui, as casas lotéricas também tem muita gente aglomerada. Paz e medo a gente tem, mas fazer o quê, né? A gente tem que se apegar com Deus, primeiramente, né? E manter as normas, né? Que o nosso prefeito está nos ensinando, né? Mesmo que não tenha todo mundo usando máscara, mas pelo menos manter a distância, né? E ingerir, lavar as mãos, né? Esse monte de gente aqui... É, tem que se prevenir, né? Usar máscara aí. É pra manter a distância, mas ninguém mantém, ó. Complicado. É, você sai lá fora, larga pouco, tem três, quatro segundos contigo, né? É complicado. A questão mesmo é de consciência mesmo, né? Consciência, que todo mundo tem medo de um furar a fila aí, assim, né?